Notícia do dia. Ana Hickman denuncia seu ex-marido Alexandre Correia por suposto desvio de R$ 25 milhões. Ana Hickman está acusando o ex-marido, Alexandre Correia, de desviar R$ 25 milhões das contas das empresas do casal, desde 2018. De acordo com a apresentadora, o ex-marido ainda teria falsificado sua assinatura em cheques e contratos de empréstimos. Segundo informações divulgadas pelo site Notícias da TV nesta segunda-feira, 11, o inquérito policial foi aberto no último dia 29 de novembro pela delegada Márcia Pereira Cruz, da Delegacia de Polícia de Itu, a partir do pedido feito pela promotora de justiça Mariane Monteiro Schmid, responsável por analisar a notícia crime apresentada pelos advogados da apresentadora de TV. O boletim de ocorrência também inclui a denúncia de agressão supostamente cometida por Alexandre a Ana Hickman na frente do seu filho de 11 anos. O relato da vítima detalha que a violência doméstica teria acontecido como uma possível tentativa de intimidá-la e impedi-la de denunciar os desvios e fraudes. O advogado de Alexandre Correia, Emil Martins, negou as acusações da apresentadora. O representante do empresário afirma que Ana Hickman estava ciente dos contratos e empréstimos assinados. Bora lá, pessoal! Se inscrevam no canal para estarem por dentro de todas as fofocas dos famosos.